Prazer, tremendo prazer. Perto da minha cidade de Natal, Recife. E, igual eu falei antes, vai vir uma caravana de lá, a família deve vir, deve descer de Recife pra cá. E é um super prazer. Estou bem feliz pela oportunidade. E é uma cidade bonita assim, do Nordeste e tal. Bem legal. E em relação a esse novo confronto aí com o Marlon? Então, a luta foi negociada e aconteceu, entendeu? O patrão quis a luta. Pra mim, eu tava já credenciado pra disputar o cinturão. O que é que tá faltando? O que é que você acha que está faltando, já que você vem de vitória? Tá faltando mais essa aí agora. Tá faltando ganhar do Marlon de novo. Aí eu devo ficar em... Literalmente, ficar na espera. Até a chance do cinturão chegar. Mas eu tenho um oponente duro pela frente. Como foi da primeira luta em 2017. Mas vou estar super bem treinado. A gente andou estudando sempre. Sempre evoluindo, estudando as lutas. E a gente pretende fazer o mesmo do que fez em 2017 melhor. Tchau. Tchau. Tchau.